A CIDADE NO BRASIL Era quando era do Intruído para a Páscoa. Ah, e da morte dos senhores? Sim. Saiu ao portão e encostava-se numa parede, num muro. E gritava. E gritava. E depois vinha Ernesto João e outros e tirava-me no barrete. E fugia-me com o barrete? Mas era a cabeça deles, que era bumburos. Mas tinha de ir qualquer dia ou era na quarta-feira? Não tinha de ir qualquer dia. Não, era todos os dias. Todos os dias fazia isso. Chegava àquela altura. Ai, como ao toque da reza. Ao carnaval? Sim. E depois era até a Páscoa. Eu me arrumei bem, era o Tcheguin Saberí. Alumear as áudas? Mas dizia alerta, alerta. Que a morte é certa. Hoje em figura. Amanhã na sepultura. Era o que ele ia lá para a parede. Que alerta, alerta. Que a morte é certa. Hoje em figura e amanhã na sepultura. E três árvores marias. Alerta, alerta. Que a morte é certa. Quem é rico e tem dinheiro. Faz-lhe o ofício inteiro. Quem é pobre e é bilhaco. Atiras para o buraco. Como de antes, também o toque da reza, que agora falei nela, acabou. Mas ia todos os dias ao escurecer um homem tocar o sino. Não é de nada a tocar. Para a gente rezar a minha casa. E a churada não é toque. E a churada não é toque. Toque. Estou lá na minha porta e eu sou.